A Polícia Civil incinerou mais de 300 quilos de drogas em Governador Valadares. Delegado, investigadores e oficiais de justiça acompanharam a queima dos entorpecentes. A gente conversa sobre esse caso ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes. Boa noite pra você, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite para os amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Essa ação foi realizada nesta sexta-feira no alto forno de uma empresa que fica no Distrito Industrial de Governador Valadares. E ocorre após uma decisão judicial. Ela foi acompanhada por investigadores, também um escrivão e ainda pela delegada da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes em Governador Valadares. Conforme a Polícia Civil, ao todo foram incinerados mais de 300 quilos de maconha, além de mais de 3 quilos de crack e ainda mais de 1 quilo de lidocaína e cerca de 1 quilo de cocaína. Um prejuízo aí para o tráfico de drogas na nossa região. Não é, Saulo? Volto com você. Ok, Sávio. Obrigado por enquanto pelas suas informações. Daqui a pouco a gente conversa novamente. Obrigado.